Em todas as ruas te encontro Em todas as ruas te perco Conheço tão bem o teu corpo Sonhei tanto a tua figura Que é de olhos fechados que eu ando A limitar a tua altura E bebo a água E sorvoar que te atravessou a cintura Tanto Tão perto Tão real Que o meu corpo se transfigura E toca o seu próprio elemento Num corpo que já não é seu Num rio que desapareceu Onde um braço teu Me procura Onde um braço Onde um braço Música 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 Amém.